Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva. Não esqueça de ativar as notificações para receber as próximas resenhas, vídeos, tags, enfim. E hoje eu quero falar com vocês sobre o livro What If It's Us, da Becky Albertalli e do Adam Silveira. Então, esse livro, como foi escrito por dois autores que eu gosto bastante e que fazem ótimos livros, o YA, sobre temas importantes da comunidade LGBT e outros assuntos sociais bem bacanas. Eu estava bem ansioso para ler esse livro, só que eu me decepcionei um pouco e eu vou contar agora o porquê. Nós temos aqui uma escrita de dois autores, então eles fazem aquele esquema de cada um escrever um capítulo e intercalando. Então, a Becky Albertalli ficou responsável pela história do Arthur e o Adam Silveira ficou responsável pela história do Ben. O Arthur, ele veio da Geórgia com a família dele para passar o verão em Nova York. A mãe do Arthur é uma advogada, então ela veio para trabalhar numa filial da empresa que ela trabalha, lá na Geórgia. E ela vai ter um caso importante nos próximos meses de verão. E ela colocou o Arthur para ser estagiário na empresa dela, para ficar ali, né, perto do filho e dar alguma coisa para ele fazer durante esses meses de verão. O Arthur, ele é um garoto que... eu acho que a melhor maneira de descrever ele é... Ele é um garoto Instagram. Ele preza muito pela estética, pela simbologia das coisas e ele tem a sua personalidade moldada por filmes, seriados, expectativas muitas vezes irreais que não correspondem com a realidade ali da vida que a gente leva no dia a dia. Então, ele é cheio de expectativas com relação a tudo. A amizades, a relacionamentos, a família, emprego, enfim. E o Arthur, ele deixou os dois melhores amigos dele, o Ethan e a Jessie, lá na Geórgia, enquanto ele vai passar o verão aqui em Nova York. E ele, antes de vir para Nova York, ele acabou se assumindo para os dois amigos, dizendo que ele é gay. E a Jessie levou numa boa, o Ethan ficou meio estranho e eles não têm mais conversado durante... depois dessa revelação e isso vai ser abordado durante o livro. Já o Ben vem de uma família porto-riquenha, ele é bem mais pé no chão, até mesmo pela realidade que ele vive. Ele vem de uma família simples, que mora num bairro simples e todos eles ali têm que lutar no dia a dia para conseguir seu sustento e conquistar seus objetivos. Eles não têm muitos privilégios, igual a família do Arthur pode proporcionar a ele. O Ben, ele acabou de sair de um relacionamento com o Hudson, que é o ex-namorado dele, que também era melhor amigo. E eles faziam parte de um grupo de amigos, onde também tinha Harriet, que acabou ficando do lado do Hudson, e o Dylan, que é o melhor amigo do Ben desde sempre. Aliás, o ponto alto do livro é o Dylan, que é um personagem muito engraçado, totalmente de boa. Ele lembra muito o Asher, do seriado How to Get Away with Murder. Se você já assistiu, você vai saber qual é o estilo do personagem. Ele é muito brincalhão, bobão, e ele é o ponto leve e refrescante do livro. O Ben, ele não foi aprovado nesse ano escolar, então ele está tendo que frequentar a escola durante o verão, para ter aulas de recuperação, digamos assim. E o Hudson, que é o ex-namorado dele, também não passou, e ele também está frequentando as mesmas aulas. E isso tudo deixa a situação ainda mais embaraçosa com relação aos dois. E aí, esses dois garotos, o Arthur e o Ben, eles vão se encontrar no correio, um dia que o Arthur está indo buscar café na cafeteria para levar para o emprego dele. O Ben, ele está levando uma caixa de pertences que relembram a ele o ex-namorado. Ele vai enviar para o Hudson essa caixa com as coisas do relacionamento dos dois. E eles acabam se encontrando nos correios. O Arthur vai ficar interessado no Ben. O Ben vai ficar interessado no Arthur, mas ele ainda está processando o término dele, então não é um interesse tão grande assim. E por um evento que vai acontecer ali, eles vão acabar se distanciando e vão ficar pensando um no outro. A família do Arthur sugere a ele que ele coloque um post no Craigslist para dizer encontrei tal cara vestido desse jeito no correio para ver se de alguma forma eles se encontram. E essa busca um pelo outro vai tomar o primeiro terço do livro, e aí depois eles vão realmente se encontrar e vão começar o relacionamento. E é aí que o livro começa a pecar. Esse relacionamento dos dois, que eles sabem que não tem futuro, afinal o Arthur assim que as férias de verão terminar vai voltar para Georgia e o Ben vai continuar morando em Nova York. Então ao invés deles aproveitarem esse pouco tempo que eles têm para se divertirem e conhecerem um ou outro, eles vão gastar esse tempo na maior parte tendo atritos e discussões por motivos assim muito bestas. Como eu disse, o Arthur tem muitas expectativas com relação a muita coisa e lógico que durante esse relacionamento ele vai ter algumas expectativas também. Então ele vai acabar cobrando o Ben de algumas coisas que não deveria ser cobrada, principalmente por uma coisa que acabou de começar e que não vai ter futuro. Então o Arthur ele vive assim numa outra realidade, ele vive lá em cima das nuvens onde ele acha que ele é a Audrey Hepburn e que todos os seus anseios cinematográficos vão ser atendidos. O Ben, pela sua própria realidade, ele é bem mais pé no chão. E os dois personagens vão ficar aí tentando se encontrar nesse meio termo para tentar dar certo. Ele não é uma leitura ruim, o livro. Só que como a gente está acostumado com os livros do Adam Silveira que já trataram sobre depressão, sobre bullying, sobre homofobia, mesma coisa com a Becca Albertalli que já escreveu sobre homofobia e o processo de saída do armário e aceitação em Simon vs. Agenda Almo Sapiens. Falou sobre gordofobia nos 27 crushes de Molly. Então ambos os autores já trataram de assuntos de uma forma bem mais bacana, levando essas informações para a comunidade mais jovem. E agora os dois se juntam para lançar um livro que é bem baunilha, que não toca em assuntos relativamente importantes. O fato do Ben Sip, de uma família porto-riquenha, ele tem uma pele um pouco mais clara. É tocado um pouco no livro essa questão dele não ter o fenótimo suficiente para ser um porto-riquenho. Então as pessoas olham para ele e não acham que ele é um porto-riquenho, mas ele se considera um porto-riquenho mesmo assim. Só que esse assunto é brevemente tocado e esquecido no mesmo instante. Então como a gente já conhece os livros dos autores e sabe como eles começam, como eles se costumam a trabalhar, esse livro veio assim, parece que deram um passo atrás e escreveram apenas um livro fofinho de romance. E isso é justificado pelo fato de esse livro ter sido lançado no outono americano e eles consideram essa época uma época para lançar livros mais fofinhos para o final de ano e para as festas de fim de ano. Mas enfim, não gostei tanto quanto eu esperaria. E isso é mais um problema, né? Quando a gente cria muita expectativa por um livro, ele acaba não atendendo tudo que a gente estava esperando. Mas se você está afim de um livro mais leve para passar um feriado, um fim de semana, que não tenha tantos questionamentos e que vai ser só fofinho mesmo, você pode dar uma chance aí para o What If It's Us, da Beca Bertale e do Adam Silveira. Não esqueça de deixar aí os seus comentários, me indiquem em livros, façam perguntas, entrem em contato comigo e até a próxima leitura.